Distribuição Swain Films Roubo a Máfia Versão Brasileira Lex Roubo a Máfia Versão Brasileira MG Studios Na Floricultura Feliz Dia dos Namorados Querido Adivinha Eu te amo Por que você diz? Eu te disse Isso dá azar Por que você sempre faz isso? Eu sou supersticioso Você sabe que eu sou supersticioso Desculpa, você está lindo Estou? Está Mas como assim? Bonito, está bonito É? É Tchau A Floricultura Dia dos Namorados Amor Amor Adivinha O que? Eu te amo Por que você falou isso? Eu já te disse É dia dos namorados Eu te disse que dá azar Por que você sempre faz isso? Eu sou supersticioso Você sabe que eu sou muito supersticioso Foi mal Está bonito Sério? É Tipo Como assim? Bonito mesmo Está bonito Sério? É Tchau E o que você fez? O que eu fiz? Eu dei a grana pra ele Tinha dez caras aqui Ninguém o pegou? Ele estava com uma use, Sal E você se borrando de medo Olha com todo respeito Isso não é justo Ah, vai se danar Justo? O que eu sou? A sua mãe? Quer um abraço? E o que você fez? O que eu podia fazer? Eu dei o dinheiro pra ele Havia dez homens aqui Não podiam impedi-lo? O garoto estava com uma use, Sal E você se borrando de medo Com todo respeito Isso não é justo Ah, vai pro inferno Justo? Eu sou sua mãe? Vem cá, quer um abraço? Muito bem, Rob Leve um bolinho pra mamãe, tá? Tá Eu e tio Sol vamos trabalhar Tá bom? Tá bom Certo Um beijo Eu te amo Todo mundo vai alongar O que o Alan falou Sobre os almoços De Fiorella e Mobili Seus bolinhos de arroz Não dariam conta Era uma vida diferente Na época Naquela época Eu me preocupava Em construir meu negócio Cuidar da minha família Meu filho Bob Havia acabado de nascer Faz oito anos Faz oito anos Faz oito anos Que tiraram meu filho Que esteja em paz Isso matou minha esposa E aquela coisa Que precisamos discutir Bom, Rob Leva o bolinho pra sua mãe Tá Eu e tio Sol Vamos conversar sobre negócios Tá? Tudo bem Ótimo Um beijo Te amo Pessoas de toda Long Island Falavam sobre o trailer do Fiorello Você não conseguia fazer bolinhos de arroz Pra todo mundo Era uma vida diferente na época Naquela época Eu só estava preocupado Em construir meus negócios Cuidar da minha família Meu filho Bob Tinha acabado de nascer Oito anos, Sal Já tem oito anos Que eles mataram meu garoto Que ele descansa em paz Isso Matou minha mulher E então Aquilo que temos que discutir Oi Quase que eu não venho A reunião mensal Me dá um copo d'água Eu achei que O grande ícone dos Cafetões e viciados Seria o julgamento do século Volta lá pro veredito Não preciso ver Gott Brincar com vocês de novo Tá com cara de cansado Por que não se aposenta Escreve um livro Você jornalistas Não tem um romance Enterrado no fundo do coração? É, mas não quero editá-lo Eu tô Procurando uma palavra De seis letras Pra marsupial Talvez isso aqui te anime Oi Quase que eu não pude vir A nossa reunião mensal Me dá um copo d'água Eu pensei que O poeta premiado Dos cafetões e viciados Estaria no julgamento do século Vou estar lá pra ver o veredito Não quero ver o Gott Fazendo vocês de gato e sapato Você parece cansado Talvez seja a hora De se aposentar e escrever um livro Os jornalistas não têm Um romance enterrado Em seus corações sempre? É, mas não quero deixar Que ele saia Quero uma palavra De seis letras Para marsupial Talvez isso aqui te anime